A suspensão da vacinação foi autorizada pela instrução normativa assinada pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. A medida que proíbe o uso e a comercialização da vacina no Paraná a partir do final do mês, atende o compromisso do Estado de conquistar o status de área livre da aftosa. Há cerca de 50 anos o Paraná vem se esforçando para superar essa enfermidade, que é uma doença econômica e afeta a imagem comercial no mundo. Nós chegamos a ter no Paraná mais de 10 mil focos ativos nos anos de 70, 80 e por uma estratégia técnica de vacinar, de vigilância permanente, nós reduzimos a enfermidade a pó, a zero. Não temos tido nenhum caso clínico, subclínico, não temos tido evidência da circulação viral dos três vírus dessa enfermidade no nosso território. Nós não vamos mais vacinar e não vamos permitir a comercialização de vacina dentro do Estado do Paraná. O segundo passo, a partir de 1º de janeiro de 2020, o trânsito estará proibido de animais vacinados para dentro do Paraná, bovinos e bubalinos. O terceiro passo, nós vamos fazer um inquérito, uma sorologia para mostrar ao Ministério que nós estamos com os animais sem receber vacina. A medida vai abrir novos mercados para a carne produzida no Paraná. Nós abrem novos mercados, mercados importantes, não só para a carne bovina, mas principalmente suína e também de aves. Então isso, hoje, os três setores representam 22% do valor bruto da produção. O Paraná fez todo o dever de casa. Esse é o início, é o primeiro passo. Ainda temos outros passos para dar. Mas eu acho que o Paraná inaugura uma nova era de sanidade, de sustentabilidade, enfim, trazendo a qualidade para os seus produtos. Então, esse é o primeiro passo, temos outros a seguir, mas é um ótimo começo para quem não estava no primeiro bloco. O Paraná, hoje, além de estar no primeiro bloco, é o primeiro a fazer a retirada da vacina. O Paraná, que já é o maior produtor de alimentos por metro quadrado do mundo, passa, hoje, a ter um selo sanitário muito forte para o mundo. Então, é uma vitória dos paranaenses, é uma vitória do nosso estado, mostrando que o Paraná faz uma agricultura extremamente sustentável, uma agricultura que respeita o meio ambiente, preserva as suas microbacias, preserva as suas bacias hidrográficas, preserva também as suas matas ciliares, a reserva legal. E o Paraná já é reconhecidamente no mundo como esse grande produtor de alimento e agora dá mais esse salto para o bem do agronegócio paranaense.